Aqui na capital um homem foi vítima de saídinha de banco. Ele teve a moto roubada juntamente com 6 mil reais que tinha acabado de sacar. Quem traz informações é o repórter Daniel Santos. Comigo você aqui na tela, por favor, roda! Início de semana, passava das 3 da tarde, esta agência bancária aqui na Fernando Correia, no bairro Goxipó, estava lotada. Muito movimento, muitas pessoas, muitos clientes nos caixas eletrônicos e também no atendimento interno. Em meio a essas tantas pessoas, tinha um trabalhador, uma pessoa que reside aqui próximo, já do outro lado do Goxipó, passando da Palmiro Pai de Barros. Essa pessoa estava sacando dinheiro para pagar pedreiros que estão reformando a sua casa. Então, ela veio por aqui, seguiu por aquela porta interna, foi atendida nos caixas do lado interior da agência e por um gerente de conta. Essa pessoa precisou de 5 mil reais. O gerente de conta, então, autorizou. Aqui está o seu malote, 5 mil reais. Ele, vendo que a dívida era um pouquinho maior, veio para os caixas eletrônicos, onde estão aqueles clientes ali, e devidamente separados. Veio até um desses caixas eletrônicos e sacou mais mil reais, portanto, a cota 6 mil. Saiu por essa porta, seguiu por esse caminho, bem aqui em frente à agência. Ele havia estacionado a sua motocicleta, uma Factor. Ele estava com uma mochila, os 6 mil reais, documentos pessoais, documentos também da família e a moto Factor. Colocou o capacete e seguiu por este caminho, onde este veículo branco vai passar agora. Agora, seguiu aqui, por essa rota, sentido a Palmiro Paz de Barros. O que disseram? Perdeu, perdeu, desce, desce, desce da moto, da bolsa. Já sabia, acho que sabia que eu estava com dinheiro. Já pegaram, aproveitaram e levaram minha moto também. Documento com tudo? Na moto estava o dinheiro e o documento, na bolsa estava o dinheiro e o documento da moto. Agora, quem te abordou? Foi o Garupa? O Garupa já desceu com o revólver na mão. Você chegou a ver alguma característica, algo que possa ajudar a polícia na investigação? É, estavam de capacete, né? Eu vi que um era morrendo mais claro, um mais escuro. E o que estava pilotando estava de calça jeans e camisa branca. E o da Garupa estava com sorte vermelha e camisa preta. E nesse momento, depois de tudo que aconteceu, você registrando o boletim de ocorrência, pedindo auxílio dos policiais aqui, da roubos e furtos de veículos. O que é que passa pela cabeça de um trabalhador que sacou o dinheiro para pagar aqueles que estão fazendo uma obra na sua casa? É, agora é sentimento de revolta, né? A gente está todo desempregado agora. É um dinheirinho que eu tinha para arrumar minha casa. Agora é correr atrás, né? Rezar para a polícia conseguir recuperar, pelo menos, a moto, né? Porque o dinheiro, basicamente, já dá como perdido, né? Ao todo, 6 mil reais roubados por esses bandidos e mais a motocicleta Factor. Juntando tudo, dá em média aí 12 mil reais de prejuízo no atalho que acabou não dando certo. A vítima não reagiu, entregou o dinheiro, entregou a moto e obteve um apoio aqui, pouco depois, de um amigo que passava pelo local e levou essa pessoa até a Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos. Como ele mesmo respondeu na reportagem, o dinheiro ele já considera perdido. Os 6 mil reais já foram. Ele acredita que não recupera mais. Mas, por outro lado, a Delegacia de Roubos e Furtos já começou a fazer algumas diligências aqui na região, principalmente aqui atrás, no residencial Cochipó, com o objetivo de alcançar a sua motocicleta, uma Factor. As imagens são do Marco Xavier, o apoio do Cristiano Daniel Santos, com mais uma vítima de assalto de bandidos que já estavam de olho nele. Já estavam observando a movimentação desde a saída da agência bancária para o Cadeia Neles. E aí